A Infinite Pay está com valor promocional na maquininha de cartão e essa pode ser aquela oportunidade que você estava esperando para você comprar a sua maquininha com até 77% de desconto. Oi, eu sou a Sheila Cuenca, eu sou empreendedora e eu vou te contar um pouco mais sobre essa promoção agora. Essa maquininha de cartão da Infinite Pay, ela custa no valor de R$ 958,00, se eu não me engano, e a Infinite Pay estava comercializando essa maquininha de cartão alguns meses atrás, um valor de R$ 416,16. E semana passada a Infinite Pay reduziu o valor da maquininha de cartão, indo para o valor de R$ 28,90, parcelado em 12 vezes, R$ 28,90 vezes 12, sai R$ 346,80. Já era um bom desconto porque nem na Black Friday ela tinha feito isso, tá? E hoje mesmo a Infinite Pay baixou um pouco mais o valor dessa maquininha de cartão, que ela está custando 12 parcelas de R$ 17,90. R$ 17,90 vezes 12, dá um total de R$ 214,80. E pelo link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, você consegue então comprar essa mesma maquininha de cartão por menos de R$ 200,00. Uau, né? Um bom desconto, fala a verdade. E você pode receber uma maquininha de cartão igual a minha, tá? Ou a que está no site. Essa aqui é uma maquininha completa que imprime o comprovante e tem a tela Totscreen, tá? Ela já vem com a bobina. Ela vem com a bobina. E você consegue receber pagamentos com cartão de chip, por tarja e também por aproximação. Aqui você tem o botão de liga e desliga. Essa é a maquininha de cartão. Esse modelo de maquininha que eu recebi, ela vem já com uma câmera frontal e também uma câmera traseira aqui. Para você poder tirar foto dos seus produtos ou alguns serviços, tá? E você clicando aqui, você pode já clicar para você poder vender. Vou colocar aqui um valor de R$ 1,00, só para você ver. E você tem três opções para você receber de pagamento do seu cliente. Tanto por débito, por crédito ou por fix, tá? Vou colocar o fix. Ele vai gerar o QR Code direto na maquininha de cartão, tá? Vou cancelar essa operação. Você também tem uma calculadora de taxas que você consegue repassar, inclusive, a taxa para o cliente direto na maquininha de cartão. E essa maquininha, ela se conecta tanto por Wi-Fi como também no cartão de chip, tá? Porém, o cartão de chip a Intimit Pay não envia mais, tá? Então, você pode comprar algum na banca e você pode adicionar. Ou aqueles também de rastreadores de carro que também funcionam, tá? Você pode colocar aqui, então, o cartão de chip. E ela vem com essa bateria aqui, que tem uma duração de 12 horas. Deixa eu colocar aqui. E ela tem uma bateria, então, de 12 horas, tá? E ela também tem esses pezinhos aqui que é antiderrapante. Não vai escorregar no balcão. Essa maquininha de cartão, ela só está disponível para quem tem o CNPJ, ainda não está disponível para quem tem CPF. E essa maquininha, ela aceita as principais bandeiras de cartão, tá? A Visa, Master, Hello, Hipercard e Hiper também aceita as carteiras digitais, que é da Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Ela tem uma das menores taxas de juros, tanto que no PIX, como eu falei, a taxa é zero, tanto na maquininha de cartão como pelo aplicativo. No déficit, você vai pagar uma taxa de 1,38%. Se for no crédito à vista, a taxa é de 3,16%. E se for no parcelado em 12 vezes, a taxa é de 12,41%. Essas taxas é para você receber o dinheiro das suas vendas em apenas um dia útil. Ou você pode optar também por receber o dinheiro das suas vendas na hora, tá? Só que o valor das taxas é diferente. Bem, a Intrins Pay, ela tem taxas muito boas. Você consegue adquirir essa maquininha de cartão, então, com CNPJ. E também você pode parcelar a sua maquininha em até 12 vezes sem juros, você não paga aluguel. E eu acredito que vale a pena. Então, se você achar que é interessante para o seu negócio, essa pode ser aquela oportunidade que você estava esperando. Não esquece que tem link aqui na descrição que você pode comprar com desconto, tá? Eu vim fazer esse vídeo bem rapidinho só para te contar mesmo dessa promoção, para você não perder essa oportunidade. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo vídeo.